Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Cara, não ver isso vai direto para o item, tá? Ó, a proposição P1 é logicamente equivalente a... Pessoal, disso tudo, a gente só tem que se preocupar com a P1. A P2 e a P3 eu não preciso, tá? Ele deixou bem claro isso. Outra coisa, lá no vídeo 1 eu falei negação, se falar equivalente é negação. Aqui como ele falou só equivalente, o problema é de equivalência. Equivalências são duas que caem muito em prova, as principais, as notáveis, vamos dizer assim. As duas relacionam o conectivo centão. Sendo que a equivalência 1, ela relaciona o centão com ele mesmo. Então se você reparar, a P1 tem o centão. Lembrando, se o C está na frente, obrigatoriamente o então está aqui, tá legal? Se o C está na frente, obrigatoriamente o então está aqui. A P1 relaciona o centão. E a resposta aqui, a afirmação que ele falou, também está com o centão. Então eu só posso ter que usar a equivalência 1, tá? É assim que eu identifico no sésbio. A equivalência 1, galera, é o nega tudo e inverte, tá legal? A equivalência 1 é nega tudo e inverte, ok? Isso é a equivalência 1. Nega tudo e inverte. Ou seja, você vai pegar essa frase, você vai negar tudo e inverter. Aí vai ficar como? A equivalência 1 aqui. Vem comigo. Se não será barato. Então se não for, se for barato, né? Eu tenho que negar tudo e inverter. Tenho que negar e inverter, ó. Não será barato, vai vir para frente. Se for barato, correto? Então, agora eu tenho que negar. For bom e rápido. Nega bom e rápido. Não é bom ou não é rápido, né? Porque já aprendemos até nessa maratona. Para negar o E, você muda para o O e nega todo mundo. Então fica. Então, não é bom ou não é rápido. Tá legal? Não é bom ou não é rápido. Chorebola? Então tem que ser isso. Tem que estar na resposta, tá? Agora vamos ver. O que ele diz? Se o serviço for barato, ok. Então não será bom nem será rápido. Meu Deus. Cadê o O, Renato? Tá escondido? Gente, deixa anotado que nem é e não. Tudo bem? Deixa anotadinho no teu caderno que nem é e não. Opa! Tem que ser O. Ele botou o quê? E. O item está errado. Acabou. Porque ele não botou o O. Mas, Renato, ele negou tudo. Não botou uma coisa? Tá errado. Ele não botou o O ali. Deveria ser o O. Chorebola? Então, esse item está errado. Maravilha? Não, não botou o outro. Não botou o outro. Eu... E não botou o outro.